Muito bem, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos. Temos aí 30% de apostas no Sr. Bom Giovanni, no nosso guerreiro, e 70% de apostas no Sr. Chaos. Vamos nessa! Começamos o primeiro round. Opa, cadê os efeitos? Eita, não, espera, espera, espera. Agora sim, já temos um V puxado, foi isso mesmo? Pô, fui ver os efeitos, a Cavaleira das Trevas já foi de vezinho, vai tomar ali uma lança na bênção, tomou já um shift direito e foi completamente obliterada. Esse primeiro round fica na mão do Sr. Bom Giovanni, gastou tudo que tinha, seus buffs e a Cavaleira foi fatiada, pelo amor de Deus. Que loucura. Esquenta não, vou resolver agora isso aí que aparecer, esse probleminha eu vou resolver agora. Ué? Hum, que curioso. Muito bem, vamos aí, começando o segundo round. Cavaleira da Manta na distância, o Bom Giovanni vai pra cima ali agora tentando aquela facada no bucho. A Cavaleira sem o grebe nas mãos. Vai passar um aperto aí com o menino e a Cavaleira é despertada, né? Ó, temos alguns hits ali em cima do Bom Giovanni. Cavaleira vai conseguindo dar uma mastigada de leve no HP do garoto. Deu ad? Como assim deu ad? Oxi. Ai, como assim, mano? Agora lascou. Vamos lá. Eu rodei o ad antes de começar? What the fuck? O Bom Giovanni vai pra cima, tentou puxar o grebe. O Bom Giovanni vai tomando bastante dano. Tomou o Shift E, foi pro chão. Parece que a Cavaleira conseguiu quebrar a defesa dele. Olha o Sr. Kales. Tá tomando. Vai pegar na saída do V. Não conseguiu ali perceber que tava nas costas. Kales perde a oportunidade de pegar na escapada. Cavaleira continua marcando o Shift esquerdo. Vai pegando pelas costas, noturno. É, rapaz, o guerreiro tá passando mal, hein? A defesa do guerreiro não tá conseguindo segurar a purpurina do Kales, não. Shift esquerdo de novo. Escapou ali do engage. Shift direito. Cavaleira conseguiu fazer um estrago ali, mas tava com o buff de classe. Noturno mais uma vez. Escapou do engage. Vai tentando pegar pelas costas. O guerreiro não tá conseguindo acompanhar a movimentidade. Conseguiu quebrar a defesa. Shift direito. O guerreiro vai tentando se defender nas estruturas, mas o dano da purpurina continua entrando. Pra cima de novo. Shift E. Shift esquerdo. Rapaz, eu tô vendo o guerreiro recuando infinito aqui da cavaleira despertada. Que loucura. Os dois agora não vão subir acima dos 50%. De longe ali o Shift E de novo. Cavaleiro avança, vai nas costas. Temos ali um frente a frente. O guerreiro vai tentando achar uma brecha. Shift direito, ele sai no prejuízo de novo. Mais uma vez desse engage o Kale sai com a vantagem nas mãos. Mais uma vez o Shift direito. Traz E F. O guerreiro vai tentando acompanhar, mas não tá achando ninguém. A cavaleira ainda tem o V nas mãos. Shift E de novo. Shift esquerdo. Foi pra cima e morreu em pé. Meu amigo. O guerreiro não consegue acompanhar a mobilidade e o dano da cavaleira. Foi sendo ali mastigado de pouco em pouco. E foi finalizado em pé. Que loucura. Vitória da cavaleira das trevas. Vamos aí pro terceiro round. Shift E de novo. A cavaleira vai nas costas. Já dá uma explosão ali com o Shift direito. Tentativa de grebe do bom Giovanni. Já foi punida severamente. Ele tá sem o grebe agora. A cavaleira vai aproveitando. Shift entrou. Shift esquerdo. Foi pra cima. Como prolongado. Shift direito. Olha o dano. Vai explodir. O dano gigante em cima do bom Giovanni. Ele é forçado a utilizar o escape. Primeira vantagem da mão do Chaos. Um Shift. É muito bem colocado. O guerreiro sai agora com o HP bem mastigado. A cavaleira... Olha o pique e pega. Corre. Pega ele. Pega ele. Cavaleira pra cima. Shift esquerdo. Shift direito. Foi nas costas com o Noturno. E aquela lambada no Cox. Explode o HP do garoto. Sem chance. Rapaz. Olha essa cavaleira das trevas. Que loucura. Olha o Noturno nas costas. Só aquela lambida. A lambida horizontal. Lá no Cox. Pra não ter conversa. Pelo amor de Deus. Vamos nessa. Alguém. Será que eu vou? Será que eu não vou? Shift é na base. Cavaleira na maciota. Olha o Grab. Primeira chance dele. Vê puxado já. Cavaleira não quis esperar não. A cavaleira agora vacilou. Já foi grabada. Jogada pro chão. Vê puxado. Primeira vantagem na mão do guerreiro. O Sr. Kies vai voltando agora pro combate. Shift é de novo de longe. Opa. Foi pro chão. Já era. Conseguiu escapar ainda. O guerreiro não prolonga. Não finalizou. O guerreiro vai pra cima de novo. O guerreiro tá mais nervoso agora. O guerreiro... Tá nervoso. O Shift é nele. O cavaleira dá uma marcada. Se afastou rapidamente. O guerreiro vai pra cima de novo. Shift é na cara. Como prolongado. Dano gigante. Vê puxado o Kies igual a brincadeira. E ele tem o buff nas mãos, hein? Vai puxar o buff que eu tô sentindo. Cadê? Shift é de longe. Não pode tomar CC. Se for pro chão agora, o guerreiro vai fazer a festa. Olha o dano. Foi nas costas. A lambida entrou. Mais uma vez pegou no Cox. Olha o guerreiro desesperado pela vida dele. Shift é na cara. Corre, guerreiro. Corre que a cavaleira tá chegando. O guerreiro não consegue ali acompanhar. Foi pra cima. Tentou o grab. Tomou mais um noturno lindo nas costas ali. O desengage brabíssimo. O dano continua provocando. Vai estourar essa defesa. Vai cair. O Kies vai marcando muito bem. Vamos chegar no minuto final. E o Kies não guardou. Ainda não usou o buff, hein? O buff tá lá. Tá esperando. Shift entrou. Agora já era. Que linda, linda, linda. Um Shift é bem posicionado de longe. Pegou o guerreiro desprevenido. O menino não tinha mais. Agora já era. Olha lá o Shift. Na hora que ele soltou a lança. Caraca, agora que eu vi. Quando ele foi jogar a lança de longe, que não tem proteção. O Shift é veio. Lindo, lindo. Resposta muito rápida do Kies. Pegou o guerreiro desprotegido. Sem o ver nas mãos. Foi aquela festa. Que loucura. Lutaço aí pra começar o dia de hoje já quente. Muito bem. Pra quem apostou no número 2, receba. Você tá doido. De... Cette... Você tá doido.